Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago pra vocês o 1 vs 5, é isso mesmo, mais um episódio dessa série E o convidado da vez é o jogador Daniels da INTZ, ele é streamer, está inscrito como reserva da equipe da INTZ para o CBLOL 2017 E vai jogar de gragas contra os nossos 5 desafiantes São 5 jogadores do elo bronze, que vem de Zyra, Caitlyn, Ari, Varus e Morgana Lembrando que a série inclui o jogador do elo challenger aí, subir realmente e vencer dos bronzes Depois pegar os pratas e etc, etc Por enquanto o único que venceu foi o Tim, se você quiser ver mais quadros dessa série, tem uma playlist só dessa série É só você entrar aqui no canal E vamos voltar e falar um pouquinho das regras, é claro O Daniels pra vencer, ele precisa eliminar os 5 jogadores do time bronze Lembrando que os jogadores bronzes quando forem eliminados, eles não podem voltar pro jogo Então ficando 1 vs 4, 1 vs 3, 1 vs 2 Os bronzes pra vencer, eles precisam ou eliminar o Daniels ou destruir o Nexus Então pode empurrar a rota do meio também aí pra acabar vencendo a partida Essas são as regras, os bronzes já estão ali preparados, tentando dar um zone pra cima do Daniels Vamos ver quem leva a melhor, Daniels ou os bronzes Lembrando também que se você é novo no canal, não se esquece de ir se inscrevendo pra participar, quem sabe, dessas séries Eu vou até mesmo acompanhar nosso 1 vs 5, 3 vs 5, 2 vs 5 e todas as séries que eu faço aqui no canal pra vocês, beleza? Os minions chegam ali debaixo da torre, o Daniels ele é pego pela Morgana, não dá muito em nada Ele tá bem recuado com o seu Gragas Ele vive de Flash e Teleporte, a escolha de Gragas é uma escolha bem complicada Porque a partir do level 6 ele vai ter um grande burst Mas antes disso, ele não tem muito ali o que fazer, né? Ele joga o barril, dá barrigada e etc Mas a partir do level 6 ele tem realmente um bom combo Que é isso, o Caitlyn melee foi ali na torre O Daniels até deu o combo e acabou segurando e recuando Mais uma onda de minions chegando na torre A Morgana não consegue acertar o Q O Daniels cai na trap e toma o dano da Caitlyn A Caitlyn até saiu bem ali do agro da torre Ele vai conseguir jogar mais um barril e farmar o minion da frente Buscando realmente ali esse farm É importante pro Daniels cada ouro pra pegar os itens ainda mais fortes E a partir do level 6 conseguiu a win Lembrando que quem tá sozinho pega mais experiência E consegue realmente ter as suas habilidades mais fortes mais cedo no jogo Mas também lembrando aqui na série Que até agora já foram 4 participantes O Daniels é o quinto e somente o team venceu Todos os outros acabaram perdendo Mais minions chegando aqui próximo à torre do Daniels Ele ainda level 3, caiu, tomou o encanto Pode tomar o dano da Morgana Foi obrigado a recuar Tomou a trap, vai ter armadilha na boca dele Vai tomar o dano dele pra acabar morrendo Foi isso, o Daniels quase foi eliminado A Ari vai tentar um dive Ela pode acabar se matando O agro da torre A Ari vai acabar morrendo Que isso, Ari? Foi eliminada Esqueceu dos minions O agro da torre virou na Ari E o Daniels consegue com um grande erro dos bronzes Que o jogo fique 1x4 Não foi nem o Daniels que pegou o abate Daniels conseguiu até um bom dano pra cima da Caitlyn Tem uma onda de minions chegando A Caitlyn foi obrigada a recuar A Morgana não acerta ali os seus Qs Ele já está level 5 Tudo bem que agora melhora um pouco em experiência Pros bronzes Olha, ele foi pra cima da Caitlyn Ele não tem flash Ele tem que tomar muito cuidado É que a Zaira não acertou ali o E A Morgana acabou não acertando o Q também Ele poderia sofrer um controle de grupo Até ser eliminado E como eu estava falando Os bronzes agora até tem uma pequena vantagem Porque sem os jogadores vão ganhar um pouquinho mais de experiência E tentar pegar esse level mais cedo Caitlyn está com pouquíssima vida Vai ser obrigado a recuar E o Daniels consegue limpar a onda de minions Não paga tanto farm ali Os jogadores de elo bronze começam aí pra base O Varos já foi e voltou com mais uma lâmina de Dora O Daniels também já foi e voltou com outro anel de Dora A Caitlyn agora com duas espadas longas e três poções Focando realmente esse early game Tentando ficar de uma maneira ainda mais forte Lembrando que olha o ultimate do Daniels Ele pode partir pra cima Não deu em nada Acho que ele queria realmente jogar o Varos Pra próximo ali pra dar a barrigada Ele pode tentar jogar os jogadores do time do elo bronze Pra próximo da torre Que seria uma ideia muito boa aí do Daniels Ele até mandou Zoaram ele ali, lutou a Evelyn por ali E só falando mais dos talentos ali A Ari que já morreu tá de teleporte Mas tem exauste em três jogadores E incendiaram na mão do Varos Então são feitiços aí bem agressivos Podendo combar a exaustão pra cima do Daniels Pra ele ficar muito tempo lento e sem dano Bronzes chegam na torre mais uma vez Armadilhas, mas é difícil chegar O Daniels fica bem recuado Joga bem pra trás Vai ser obrigado a dar recalho Ainda não tem teleporte Os bronzes vão chegar na torre O Daniels foi pra base E nós teremos o first break para os bronzes Como sempre Já é um clássico, né? Os bronzes sempre conseguem destruir A primeira torre da Rota do Meio Levando esse ouro a mais aí pra equipe A Caitlyn tá muito à frente O Daniels ainda não tem ultimate É por isso que ele não vai pra cima A Zyra e a Morgana estão voltando pra base Vamos ver o que elas vão comprar ali A Zyra ainda não comprou nada Nem a Morgana Podem estar esperando e pensando A Zyra vende varinha explosiva E a Morgana ainda tá esperando alguma coisa Com seus oito de farm Ela tá em mil Cento e vinte de ouro Tá pesquisando ali o que comprar É a vez do Daniels chegar próximo à torre Mas ele é um Gragas Ele não tem ataque a longa distância É muito complicado pra ele chegar Encostar realmente nessa torre Ele vai pra tática de eliminação Dos bronzes Ele tá level 7 Os bronzes level 4 Todo mundo já voltou pra base Vamos dar uma olhadinha nos itens Que eles vieram aí Então picareta na mão do Varos Codex Demonico na mão da Morgana Daniels level 8 Conseguiu acertar bastante Do seu poker, do seu barril Principalmente na Caitlyn Enquanto os jogadores vão pegando level 5 E vão avançando próximos à tier 2 Chegam na tier 2 Tem pouquíssimos minions O ultimate jogou pra torre Mas é um grande flash Da Caitlyn Tava sendo foco A Morgana ainda conseguiu Pegar o Daniels por ali Lembrando que a torre Não virou na Caitlyn A torre foi em outro campeão Então acabou que o flash Do Razodeus Foi bom para Para pelo menos escapar Do dano e do all-in Do Daniels E agora tá sem ultimate de novo Daniels foi pego Tem o dano do Varos O Varos ainda não tem ultimate As áreas estavam um pouco longe Não conseguiu aprisionar Mesmo assim abre espaço Pra torre tier 2 Da rota do meio Os bronzes vão empurrando O Daniels caiu na trap Toma muito dano É que a Caitlyn errou A rede calibre 90 Se não seria Sim ainda mais dano O Daniels vai ser obrigado A ir pra base Vamos ver o que ele vai comprar Ele tem 3 anéis de Doran Bota E mais um anel de Doran Então É uma tática bem diferente Porque enquanto alguns jogadores Foram para itens realmente Que crescem e viram outra coisa O Daniels está sendo o único A fazer muitos Dorans Então E nesse meio tempo Caiu a torre tier 2 Da rota do meio Os bronzes vão avançando demais Vão ganhando esse ouro global Das torres Tem recaldo Varos agora Eles ainda não estão level 6 A Caitlyn Pega level 6 agora O Daniels foi pego Mas ele saiu Com a barrigada Ficou bem distante Então não tinha Como o Das falou O pior do dano na Morgana O Daniels está com Cerca de 70% da sua vida Ele limpou bem a wave Vai desviando bem Das habilidades ali da Morgana Pode chegar nessa rota do meio E dar um combo em alguém Ele está forte A diferença de level é importante Porém todo mundo Já pegando level 6 Se ele der por exemplo Flash barrigada Para o lado da Morgana E não conseguir eliminar ninguém ali Só o Morgana não está Ele vai ser aprisionado E pode ser morto Então Pelo que parece Daniels está Tentando vencer Essa partida Na tática de ultimate Isolar alguém próximo Do seu corpo Dar o combo Assim ele não precisa Chegar próximo Dos campeões adversários É uma tática Ele está tentando Mais um recaldo Daniels Enquanto os bronzes Vão chegando Ele está com os anéis Ainda foi só Para se recuperar mesmo Os bronzes já estão Próximos A torre tier 3 Essa é a primeira vez Que chegam muito próximo E vão Encostar nessa torre tier 3 A Caitlyn tomou Até bastante dano Por isso Ficou um pouco recuada O Daniels vai limpar Essa onda de Minions E pode ser que Deu a win Depois de limpar Essa onda de Minions Mas Morgana Morgana Tomou o dano da torre Pinks para recuar E voltou bem As armadilhas da Caitlyn E também as plantas As plantas da Zayra Fazem muita diferença O Daniels fica muito zoneado Ele não consegue passar Com a barrigada Para dar o seu combo Caiu agora Foi preso Pode ser eliminado Vem o grande ultimate E já era Para o Daniels Ele é eliminado O first flood Fica até na mão Da Zayra Que garantiu O abate É muito complicado Jogar contra Todo esse tipo De controle de grupo E o Daniels Também não aguentou Os bronzes E acabou perdendo Fiquem por aí Que agora eu vou conversar Com o Daniels E saber o que aconteceu E qual era a tática dele Bom galera Tô aqui então Com o Daniels Acabou de jogar Com o seu Gragas Não deu nada certo E Daniels Primeiramente gostaria De saber Por que você escolheu O Gragas Ah então Eu só queria começar Dizendo que Na verdade Eu ganhei Mas não gravou O vídeo que eu ganhei Daí eu fui jogar outro E falava Vou de Gragas Dar uma chance Para os caras aí A questão do Gragas É que eu achei Que em level 6 Eu ia conseguir Burstar um alvo De cada vez Mas o problema É que eu precisava Ter flash e ult Toda hora Para eu conseguir fazer isso Quando eu estava sem Eu tentei soltar O cara para cima do barril Fazer aquela play Que é divertida de Gragas Dar bastante dano Só que daí É um pouco mais complicado Encaixar Ainda mais com a Morgana Dando black shield E é bem difícil Você pegar um campeão Que você vai precisar do flash Porque é difícil Você guardar o flash É muita skill Para desviar A Kayton ficava deixando As traps na torre E a Morgana ficava Só usando bind Cada skill que eu levasse Ia levar um combo de CC Ia ter que flechar para sair Foi o que aconteceu No level 3 Eu fiquei inútil Não conseguia farmar de Gragas Então foi um pick bem bosta Então falando em pick Agora que você já jogou Está mais calmo Consegue pensar Qual pick você indica Para os próximos candidatos Do 1x5 Bom Eu estava pensando Em pegar brand Mas o brand Você não vai ter mobilidade Então vai ter esse mesmo esquema De você ter que tomar cuidado Porque se você levar uma skill Você está morto Mas o brand Você consegue ter pressão Para matar os caras Early game Tipo até o level 3 5 Você consegue Porque você vai ter muito dano em área E eles ficam bem juntos E mal posicionados A Morgana também é bom Porque você consegue Ficar matando um alvo De cada vez Você consegue escolher Quem você vai matar Só que se você pegar a Morgana E você cair contra campeões Muito tankers Você vai ter muita dificuldade A partir do level 6 deles Então Se você pega a Morgana Tenta focar os tankers Matar tipo Alistar level 3 Tocar tudo nele Matar ele E que depois fica bem suave Matar os carries Esse jogo era tranquilo Para a Morgana Só tinha campeões de papéis No outro time Mas não tinha como saber O que eles iam jogar Eles iam jogar É blind Bom Nenis Então é isso Obrigado por ter participado O tempo é seu Os links vão estar na descrição Quem quiser conhecer um pouco mais O trabalho do Nenis Agora pode mandar um abraço Falar o que você quiser Divulgar Fica à vontade Bom Eu agradeço a participação Eu agradeço a participação Agradecer a ter me chamado E quem quiser me acompanhar Eu faço um conteúdo Um pouco mais para dicas Não sei se vocês vão gostar Não é tão zoeiro Quanto o pessoal está acostumado Mas era isso Muito obrigado Para quem está acompanhando Tanto eu quanto o Tixinha É isso aí Galera Lá no canal do Daniel Tenho um X1 Que eu tirei com ele Também Num quadro dele De entrevistas E etc Então aproveita Que se ainda não tiver saído O vídeo quando sai o meu O link não vai estar na descrição Mas depois eu coloco Editando Mas entra no canal dele Que vocês vão poder ficar ligados também Beleza? Valeu Bom galera Então é isso Esse foi o Daniel Se quem quiser conhecer mais O trabalho dele Os links estão na descrição Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De um verso 5 Não se esqueçam Claro de se inscrever No canal De sentar o dedo no like Que ajuda bastante A subir o vídeo E subir o canal também E lógico Aprovar bastante conteúdo Que eu estou fazendo Muito, 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 muito Obrigado por ter assistido Deixem nos comentários Quem vocês querem ver No próximo vídeo De um verso 5 Beleza? A gente se vê no próximo E até lá Fui!